Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que conversou com o embaixador do Líbano no Brasil e ofereceu apoio concreto ao país. Ontem, uma explosão causou a morte de mais de 130 pessoas e mais de 5 mil feridos na capital, Beirute. O presidente disse ainda que o governo também está em contato com a comunidade libanesa no Brasil para ajudá-los com o que for preciso. Estamos em contato com a representante da comunidade libanesa de São Paulo porque eles têm como, melhor dizer, o que eles precisam. Tivemos informações que não tem nenhum ferido grave. Por uma coincidência, ontem a nossa fragata havia se deslocado para aproximadamente 10 quilômetros, uma hora dentro e 10 horas depois aconteceu esse episódio. O Hospital Universitário de Brasília iniciou hoje o ensaio clínico para testar a eficácia da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus. Desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotec, a vacina está em fase de testes e será aplicada em 9 mil voluntários de todo o país. A Universidade de Brasília espera incluir 850 participantes voluntários nos testes, sendo profissionais de saúde, saudáveis e que não tenham sofrido infecção assintomática ou sido diagnosticados com a Covid-19. O ensaio clínico nacional é coordenado pelo Instituto Butantan em São Paulo. A Coronavac apresentou resultados promissores na fase de desenvolvimento, com a produção de anticorpos neutralizantes em 90% dos participantes que receberam a imunização. Atletas têm garantido o apoio do governo para que mantenham a preparação para os Jogos de Tóquio adiados para o ano que vem por causa da pandemia do coronavírus. A Secretaria Especial do Esporte e do Ministério da Cidadania anunciou hoje que o próximo edital do programa Bolsa Atleta aceitará para efeito de elegibilidade ao patrocínio os resultados esportivos de 2019 e de 2020. Um único edital será publicado em janeiro de 2021. Hoje, o Diário Oficial trouxe a publicação de uma lista do Bolsa Atleta com 109 novos atletas contemplados. Os atletas do Bolsa Pódio de alto rendimento também estão protegidos. Todos que estiverem dentro das regras, entre elas, estar entre os 20 primeiros no ranking mundial em sua modalidade, terão patrocínio renovado para os Jogos de Tóquio. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição.